Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar uma super promoção na cidade do Aliexpress. Esse cara aqui, esse aqui é o Ryzen 5 5600G, ele vai ficar de 973 reais, o menor preço já visto desse cara. No Brasil ele custa quase 1.700 reais, o preço dele normal no cidade do Aliexpress é 1.200, tá? Às vezes com a promoçãozinha ou outra ele cai para 1.150, mas é bem difícil você ver abaixo disso. E cara, 973 reais nesse cara é uma promoção imperdível. Para você que não sabe, esse processador, Ryzen 5 5600G, em questão de processamento, se a gente fosse comparar só a questão do processador, ele bate de frente com o 3600, considera até um empate técnico, mas a diferença desse cara, que o G no final significa que ele tem uma placa de vídeo integrada, placa de vídeo integrada da qual eu consegui rodar o Azone, tá? Inclusive deixa eu mostrar para vocês, aqui é a página do evento, tá galera? O link vai estar na descrição para vocês, certo? A promoção começa às 9 horas, assim cara, só vai ser 40 peças. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui ó, aqui é a página do evento, certo? Aqui ó, ele vai ficar hoje às 21 horas por 973 reais, tá? Inclusive pessoal, eu vou reforçar vocês cara, entrem no Google Telegram, velho. Eu quase não ia fazer esse vídeo, muito provável vocês que estão assistindo o CNN nem saber dessa promoção, cara. Vocês iam perder se uma promoção como essa. Telegram tá aí de graça, 15 mil pessoas já tá no Telegram, 15.500, já tá indo rumo a 16 mil, tá? E eu postei lá já o link tudo bonitinho, inclusive amanhã vai ter promoção, mas daqui a pouco eu vou falar para vocês mais sobre isso. Antes eu quero mostrar a vocês esse vídeo que eu fiz, tá? Bom pessoal, o vídeo que eu quero mostrar a vocês é esse daqui, ó cara, eu consegui, né? O título do vídeo é o seguinte, cara, o Russo me ensinou a como rodar o Azone sem leque com i5-5600G, chegou a bater 100 FPS, incrível. Detalhe, tá? Aqui eu tive que utilizar a placa de vídeo integrado ainda para fazer a gameplay, né? Vou gravar. Na época eu não tinha placa de captura. Eu sei que é um antigo mapa, só que o novo mapa basicamente está no mesmo peso. E segundo o meu amigo aí, né? Nessa última atualização que teve agora do Azone, esse último patch, o jogo está um pouquinho mais otimizado, um pouquinho mais leve. E a gente vai refazer esse teste no Azone novo agora, beleza? Mas é só para vocês terem noção que rodou o Azone, mesmo que seja um mapa antigo, né? Mas conseguiu rodar o Azone aí, chegou a bater um FPS até top, certo? Óbvio, nas condições mínimas, baixas, não nas condições perfeitas que todo mundo queria jogar com o jogo ali no médio, em Full HD, tudo bonitinho, a 144 FPS, não. Mas não é todo mundo que tem condições financeiras de montar um PC para rodar o jogo nesse nível, certo? E também tem a questão que todo mundo sabe que o 5600G, junto com sua placa de vídeo integrada ali, vamos dizer assim, é um quebra galho até você ter conceito financeiro de comprar uma placa de vídeo melhor, certo? Assim, cara, eu poderia dar mil argumentos para vocês que esse preço é imperdível, mas muito provável que vocês aí que já estão pesquisando PCGamer, vocês já devem estar sabendo que esse preço está animal, cara. Cara, é assustador, se você for ver parcelado, velho, dá mil reais de diferença para o Brasil, velho, então é um negócio realmente incrível. Olha o FPS, galera, batendo aqui no Azone, cara, então eu vou refazer esse teste nesse novo Azone para a gente ver. Outra coisa, pessoal, quero alertar vocês, amanhã, dia 21, né, a partir das 5 da manhã vai ter promoções em toda a área de tecnologia que é só da AliExpress, então muitos 99% de certeza vai funcionar na área de rádio, na área de PCGamer, certo? E na área de celular também, certo? Vai ter cupons bem interessantes, como esse daqui, ó, cara, que a compras a partir de 1.200 reais tu vai ganhar 100 reais de desconto. Então uma galera que vai comprar 1060, cara, vai fazer a festa com esse cupom. E quem usa o Banco Nômade vai pagar mais barato ainda. Para você que não sabe, é, cara, dá para economizar muito mais comprando aqui no Azonexpress usando o Banco Nômade. O link, cara, assim, eu vou deixar o cardzinho com o vídeo explicando certinho. Mas o link está na descrição, abre a sua conta, é de graça, usa o cupom CMDs, tu ganha até 15 dólares de cashback. Olha lá a regrinha para ganhar o cashback, fechou? A galera está economizando muito comprando pelo Banco Nômade. Então esse processador de 973 reais com o Banco Nômade deve cair para os 930. Você deve ganhar uns 50, 40 reais de desconto brincando aqui. Aqui é a página do evento, certo? Amanhã, 5 da manhã vai começar com os cupons disponíveis. Então, cara, aproveita, né? Eu dei uma olhadinha aqui, tem muita coisa de placa-mãe, então vai funcionar, cara, em PC, com certeza. E no Telegram amanhã vocês vão acompanhar ao vivo, junto comigo, essas promoções. Talvez eu até abro uma live amanhã, 5 da manhã. Fechou? Então é isso, galera. O vídeo assistiu por aqui muito. Eu estou assinando. Fui. Fui. Fui.